Já pensou em uma loja gamer parecida com as lojas de games americanas? A Smash Games nasceu dessa ideia. Venda e compra de jogos e consoles novos e usados. Preço justo e atendimento diferenciado. A Smash Games Brasil está aqui no Megapunch. Link na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o NES. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre uma notícia que pegou muita gente de surpresa. Aparentemente, Cuphead está chegando no PS4. O jogo, que até então era um dos grandes exclusivos da Microsoft, parece que vai deixar de ser exclusivo. Mais um aí. Mas enfim, antes da gente entrar nesse assunto, quero convidar todos para se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho. O Megapunch traz notícias do mundo dos games e do entretenimento, dando um soco na cara da hipocrisia. Se inscreva e fique atento. Aproveitando aqui o embalo, quero mais uma vez convidar todos a se inscreverem aí também nas nossas mídias sociais, nossa página no Facebook, no Instagram. Visite aí a nossa área de membro. Veja os benefícios que nós preparamos para você. E se for do seu interesse, nós ficaremos aí muito felizes e gratos em ter você como membro patrocinador do canal. Mas enfim, voltando lá ao assunto, hein, Biondi? Cuphead chegando aí no PS4, hein? Cara, não sei não, hein? Mas estou cada vez acreditando mais ali naquela nossa teoria. A gente já comentou várias vezes de que a Microsoft está começando a mostrar sinais de que está cagando e andando aí para o console dela. Na verdade, ela, me parece, quer espalhar os seus jogos aí e só focar no software, hein? O que você acha? É aquela coisa, velho. A gente já comentou isso várias vezes e eu acho que cada vez mais, mano, está mais certeza absoluta. A Microsoft está pouco se lixando para ter exclusivo e para ter console, cara. Eu acho que hoje o Xbox para a Microsoft é mais um veículo para o Game Pass do que, de fato, uma fonte de renda, sabe? Eu acho que realmente o que a Microsoft quer, de fato, e está cada vez mais claro isso, é construir base instalada e vender software, cara. O negócio deles é vender jogo, que é aí que está a grana. É, cara, parece que é isso aí mesmo, né? A gente vive ouvindo aí essa história de que console não dá grana, né? Que, na verdade, as empresas, elas lançam um console perdendo dinheiro, né? Muitas vezes elas têm que cobrir a diferença porque o valor que eles cobram dos fãs, né? Dos clientes não cobre o hardware de fato. E eles fazem isso porque eles recuperam, eles sabem que vão recuperar essa grana vendendo jogos. Então, se isso realmente acontecer, né? Se a Microsoft aí abandonar o Xbox, vamos partir dessa teoria, né? Se eles abandonam o Xbox, eles já param de perder dinheiro aí no lançamento do console. E aí conseguem focar só no que realmente dá lucro, que são os jogos. E além disso, né, Beyond, eles ainda iam faturar muito mais porque eles iam conseguir, né? Eles iam poder colocar os seus estúdios pra fazer os jogos serem multiplataforma, né? Ou seja, estarem disponíveis aí em todos os consoles, principalmente na concorrência de peso que é o PlayStation. Então, assim, eu acho que no final das contas seria uma situação win-win, né? Ganha de um lado e ganha do outro. É, no final das contas, eu acho que os maiores vencedores nessa história toda mesmo é a gente, cara. É o consumidor. Mano, o Cuphead é um jogo incrível, incrível. É tipo assim, é um jogo old school em todos os sentidos. Ele é old school no estilo de arte dele. Ele é old school no game design dele. Ele é um jogo, assim, nasceu clássico. Nasceu clássico. Assim, a coisa que eu mais me lembro quando eu tô jogando Cuphead é, tipo, contra. Contra do Nintendinho, cara. Que é, tipo, aquele jogo que você tá o tempo todo, assim, suando com a mão molhada de suor. Tenso, que você tem que ficar atento. É aquele jogo que, tipo, é realmente, assim... É jogo difícil raiz, sabe? Jogo difícil raiz é aquele que, tipo, você precisa ter um puta reflexo, ter uma puta tensão, ter uma puta coordenação motora. Porque a qualquer momento, fodeu, tá ligado? E é isso que Cuphead me lembra, sempre que eu tô jogando. E, mano, merece demais, demais, assim, tá em todas as plataformas possíveis pra quanto mais gente jogar, melhor. Porque, assim, eu acho que, na verdade, um outro grande beneficiado dessa história toda também, né, é o estúdio, né, são os criadores do jogo, né, que vão ganhar mais grana, né, com quanto mais vender esse jogo mais grana. Eles ganham e eles merecem, cara, eles merecem. O que eles fizeram com esse jogo, assim, é inacreditável. Os caras fizeram uma obra de arte e esse jogo merece mesmo, e esses caras merecem ganhar muito dinheiro. Falar que, é que, tipo, eu não tenho interesse em jogar esse tipo de jogo em console hoje em dia, mas, mano, dá vontade de comprar de novo só pra dar mais dinheiro pros caras. É, cara, eu concordo com você nesse ponto aí, cara. A empresa realmente responsável pelo jogo fez um trabalho fenomenal. Eu não joguei, não joguei ainda, o jogo tá no Game Pass, né, mas eu não tive tempo, de fato, pra jogar. Agora, quem sabe, indo aí pro PS4, quem sabe eu não dê uma animada, afinal, né, eu tenho aquela, eu tenho aquele pequeno problema que eu já falei pra você, às vezes eu fico, eu fico muito apegado aí a troféu, então quando o jogo é multiplataforma, eu acabo dando preferência pro PS4, porque tem essas questões de troféu, não que eu seja um grande caçador de troféu, nem tenha, assim, tantos troféus aí, mas, geralmente, quando eu tenho essa possibilidade de escolher ou jogar no PS4 ou jogar em outro lugar, eu acabo dando preferência aí pro PS4, né, quando são jogos multiplataformas. E como eu não joguei o jogo ainda, então agora com essa nova oportunidade, quem sabe aí, quem sabe não é a chance de mergulhar nesse jogo. Apesar de eu nunca ter jogado, eu sei, sim, muito bem, conheço bastante do jogo, já vi vários gameplays, várias análises, muito conteúdo aí sobre o jogo. Então, assim, conheço bem o jogo, sei de todo o processo, né, que o jogo passou pra ser produzido, desenvolvido. E, realmente, Biondi, você falou tudo aí, cara, o jogo é um daqueles jogos old school, que é difícil pra caramba, mas, assim, tem um lado positivo, né? Geralmente, quando você joga esse estilo de jogo, esse tipo de jogo, e você consegue chegar até o final, você consegue fazer, né, cumprir com a proposta do jogo, vem aquele sentimento, né, de realização, de que, pô, consegui, né, fazer isso. Eu acho que são poucos jogos, né, hoje em dia que fazem, né, que conseguem trazer esse sentimento aí pros jogadores. Sim, mano, exatamente. Realmente, o legal, cara, é que, assim, esses jogos clássicos, né, da época do Nintendinho, do Super Nintendo, acho que até, mais ou menos, essas épocas aí, que, tipo, o desafio era a proposta, né? O videogame, ele nasceu mais como, realmente, uma coisa que é gratificante por ser difícil, né? Jogos antigos, na grande maioria, pra quase todos, eram difíceis, né? E isso acabou meio que mudando com o tempo, eu acho que a mídia evoluiu pra alguns outros, alguns outros, digamos, outros aspectos, né? Em alguns outros aspectos, ela acabou focando, principalmente nos jogos AAA, esses jogos, assim, de massa, né? Mas ainda hoje, né, ainda tem, cara, ainda hoje tem muito jogo difícil, foda pra caramba, que é muito legal, principalmente nos índices, eu acho. Acho que, hoje em dia, eu acho que o meu gênero favorito de jogo é roguelike, ou roguelite, qualquer coisa que seja, sabe? Aquela coisa, aquele é um puta jogo desafiador pra caramba, assim, sabe? Que, cada vez que você joga uma coisa nova, eu gosto desses jogos, principalmente hoje em dia, cara, porque esse tipo de jogo, ele é o jogo que você, assim, Você joga aquela, tipo, aquela sessão rápida, assim, de jogo, que você se diverte pra caramba, só que como não tem, assim, uma história muito, assim, elaborada E você não precisa ficar muito tempo jogando, assim, pra quem não tem tempo de jogar muito como eu hoje em dia, eu acho que é ideal, velho Porque você se diverte, você joga, só que você, tipo, quando você não tem muito tempo, né, pra investir num jogo, assim, que tem uma história mais elaborada E que tem mundo aberto, e que tem, assim, sabe, um zilhão de coisas pra fazer, eu gosto bastante desse tipo de jogo por isso Eu acho que ele é o tipo de jogo ideal pra quem, assim, não tem muito tempo pra jogar e quer se divertir Eu acho, Biondi, eu acho que o jogo chegando aí pra PS4, assim, no final das contas é bem positivo Eu enxergo aí com bons olhos essa vinda, né, digamos assim, pro PS4 desse jogo Cuphead E realmente, cara, eu espero que outros jogos venham Você, quando você pensa aí em Xbox, alguns jogos mais exclusivos aí que só tem no PC Você pensa em alguns outros jogos que também poderiam estar voltando aí, ou voltando não, né, mas poderiam estar chegando, poderiam estar vindo aí pros consoles? Mano, eu acho que até hoje, as duas únicas franquias que realmente ainda são, assim, exclusivo roots do Xbox, né, da Microsoft, na verdade, né, em geral Porque também tem no PC, eu acho que é Gears of War e Halo, né, e Forza também, Forza não tem no... Essas três franquias especificamente, elas são muito emblemáticas, né Eu não sei se a Microsoft chegaria ao ponto de deixar isso, assim, aparecer um Gears of War ou um Halo aparecer num Playstation, sabe? Eu acho que talvez com um Game Pass, assim, sabe? Mas não sei, mano, o que você acha? Eu, eu sei lá, eu sou meio... Porque eu acho que se a Microsoft tivesse que botar essas franquias no console da concorrência, por mais que fosse, assim, né, depois de muito tempo, né, de exclusividade Eu acho que eles já teriam feito isso nessa altura do campeonato, hein, não sei Porque eu acho que essas três franquias são, tipo, assim, a... A tríplice coroa, digamos assim, da Microsoft, parece que eles não arredam o pé deles É isso que eu ia falar, cara, a gente viu recentemente aí, né, a Sony partindo aí pra levar os seus jogos pro PC Ou pelo menos levar alguns jogos e depois de algum tempo, né, de alguns anos Será que com o Cuphead a gente pode tá vendo aí também algo semelhante da Microsoft? Será que... Porque, assim, a Microsoft já leva os jogos pro PC, então aí não tem novidade Agora, levar pros outros consoles, sei lá, depois de alguns anos Como a Sony tá pretendendo fazer com o PC, será que pode se tornar aí a nova moda? Então, mano, boa pergunta, hein Eu acho que se a Microsoft puxar esse carro, cara, dependendo de como for Dependendo de, né, da evolução disso daí Se pá, ela meio que puxa o carro pras outras fazerem igual, hein, tio Não sei É muito bizarro, né, velho, a gente pensar, por exemplo, num... Num Mario da vida, sabe, ou num Fire Emblem, num console que não seja da Nintendo Sei lá, velho, putz Porque, assim, eu já falei isso aqui, né Eu prefiro PC Mas eu... Tem exclusivos, cara, que, putz, dá muita vontade de comprar um console só por causa deles, assim Os exclusivos da Nintendo são excelentes Acho que os games da Sony, os exclusivos de Playstation, são meio que obrigatórios Então, assim, um Playstation é meio que obrigatório Mas... Ao mesmo tempo, é foda, né, velho? Porque é tanto jogo, é difícil você investir tanta grana, assim, num console só pra meia dúzia de jogo E não apenas a grana, como tá meio tempo, né? Porque no final das contas eu não consigo jogar nem o que tem na biblioteca da Steam Eu vou jogar que tem console mais ainda Sei lá, velho, assim... Assim, eu gostaria que acontecesse isso Assim, particularmente Minha opinião Eu adoraria que... Não vou dizer todos os exclusivos E também não precisa ser, tipo, no lançamento Eu acho que seria interessante ter, assim, um tempo aí de espera Pra manter, né Digamos, o chamariz do console Tanto da Sony quanto da Nintendo Mas eu gostaria, assim, cara, de ver essas franquias aparecendo em outras plataformas Principalmente no PC, né? Vou puxar a sardinha pro meu lado aqui É, porque, assim, o ponto que eu quero chegar é esse E se... E se a gente tivesse chegando aí numa época onde exclusivos Não são mais exclusivos por tempo indeterminado E se eles forem exclusivos aí por dois, três anos? Não seria interessante pra empresa? Porque, assim, imagina Se a Sony colocasse os seus jogos como exclusivos por dois anos Quem é fã hardcore Vai querer ter o console de qualquer jeito pra jogar o mais rápido possível Porém Quem tem um outro console Também poderia aproveitar o jogo depois de dois, três anos Se divertir e ainda, né Seria uma nova fonte de renda aí pras empresas Então, não sei, viu, cara? Não sei, esse movimento aí da Microsoft Essa onda, né, que ela tá criando aí Talvez tenha aí algumas repercussões interessantes, viu? Eu, assim como você, eu gostaria Eu gostaria de ver isso, sim Eu acho que todo mundo acabaria saindo ganhando, velho Porque, assim, as grandes empresas Elas ganhariam mais grana vendendo os exclusivos dela Olha só o quanto que Horizon tá vendendo aí, cara Nem lançou ainda na pré-venda Vai vender pra caramba na Steam Então, é certeza que uma boa parte dessa grana vai pro bolso da Sony também, entendeu? E, assim, a gente ganha porque Acaba sendo mais democrático, né, velho? Você não precisa ter um console específico Pra jogar um jogo específico Ou dois, três jogos específicos E tem jogos, cara, que, putz Precisa ser jogado por mais gente, cara Merece ser jogado por mais gente Porque são jogos muito, muito bons E, às vezes, a pessoa não tem a grana, né, velho? Pra ficar investindo em mais de uma plataforma Então, ela tem que focar numa coisa E acaba perdendo outras coisas, né? Eu acho que seria o ideal, cara Na moral Eu acho que, mesmo que tivesse o tempo de espera Dois, três anos, que seja Eu ainda acho que seria legal A empresa acaba conseguindo ganhar uma grana a mais Quando os exclusivos saem, né, pra outras plataformas A gente consegue jogar os exclusivos Sem precisar investir em uma mais de uma plataforma E, eu acho que também é outra coisa, né Que, eu acho que, principalmente, os estúdios, cara As empresas, porque, assim A gente tem que lembrar que são empresas Grandes, conglomerados, como a Sony, né Que tem estúdios, né Sob a tutela dela Mas esses estúdios Essa galera que trabalhou, de fato, no game, né Que realmente investiu tempo ali E suor pra fazer essas coisas Pra fazer esses jogos Eles também vão sair ganhando, velho Porque essa grana também vai pro bolso Dessas empresas, desses estúdios Então, eu acho que todo mundo sairia ganhando, velho Eu concordo, Biondi, eu concordo Bom, de qualquer jeito, né Essa é a nossa opinião É o que nós achamos aí desse assunto Mas nós queremos ouvir também a sua opinião Diga pra nós aí nos comentários Se você ficou animado com esse anúncio aí de Cuphead Vindo aí pro Playstation 4 Ou se você acha isso daí heresia Compartilha com a gente aí nos comentários E bora conversar Quero aproveitar mais uma vez Convidar todos a se inscreverem no nosso canal Curtir o vídeo e ativar o sininho Também convido todos aí A se inscreverem Seguirem o Megapunt Nas nossas redes sociais Nossa página no Facebook No Instagram Entrem aí na nossa parte de membros Vejam os benefícios E vejam o que você acha De se tornar um membro aí do Megapunt Aproveito aí mais uma vez Pra agradecer a sua visualização Nos vemos no próximo vídeo Um abraço E até lá E até lá